Entrando no medo Sempre que houver medo, nunca tente escapar dele. Na verdade, siga as indicações do medo. É na direção delas que você precisa se movimentar. O medo é simplesmente um desafio. Ele o chama. Venha! Sempre que algo for realmente bom, ele também é amedrontador. Porque ele traz alguns insights. Ele o força em direção a certas mudanças, levam a um ponto crucial, a partir do qual, se você voltar, jamais se perdoará. Você sempre se lembrará de si mesmo como um covarde. E você, seguindo em frente, será perigoso. Por isso é amedrontador. Quando houver algum medo, lembre-se sempre de não voltar. Porque essa não é a maneira de resolvê-lo. Entre nele. Se você tiver medo da noite escura, entre na noite escura. Porque essa é a única maneira de superá-lo, de transcender o medo. Entre na noite. Não existe nada mais importante do que isso. Espere. Fique ali sozinho. E deixe que a noite haja. Se você tiver medo, trema. Deixe que o tremor esteja presente. Mas diga à noite. Faça o que você quiser fazer. Estou aqui. Após alguns minutos, você perceberá que tudo se ajustou. A escuridão não é mais escura. Ela se tornou luminosa. Você a desfrutará. Poderá tocá-la. O silêncio aveludado. A vastidão. A música. Você será capaz de desfrutá-la. E dirá. Que tolo fui eu de ficar com medo de uma experiência tão linda. Que tolo já se dá, claro. Que tolo. Pouco do por aí. E irá fazer.